Sob uma nova roupagem, a soja segue avançando sobre comunidades tradicionais do Maranhão. Chamada agora de soja sustentável, a monocultura deve receber investimentos de R$ 232,2 milhões para a expansão da safra dos anos de 2023 e 2024, no Cerrado Brasileiro. Pesquisadores apontam que o novo nome acarreta os mesmos velhos problemas, desmatamento e violência no campo. Não há diferenças entre soja tradicional e soja sustentável. A soja sustentável é um termo, uma nomenclatura utilizada por grandes produtores em associação com capital financeiro para tentar criar um rótulo para esta commodity. E se trata de um conto de fadas, de um greenwash, enfim. Visto que a soja tradicional e a soja sustentável demandam grandes extensões de terra, demandam uso intensivo de agrotóxico, demandam destruição de novas áreas para sua implementação. Desde janeiro, já foram destruídos 494 mil hectares do bioma cerrado, na região de expansão agrícola chamada Matopiba, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Isso representa cerca de 75% da área desmatada de todo o cerrado neste ano. Maranhão e Bahia registram os maiores números de conflitos agrários no Nordeste, também no Matopiba, exatamente por conta desta expansão deste monocultivo. Então, não tem como se pensar na possibilidade de uma cadeia de soja sustentável, porque sua essencialidade é insustentável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Divulgado recentemente, o relatório Empresas Transnacionais do Agronegócio Causam Violência, Grilagem de Terras e Destruição no Cerrado, aponta a permanência da emissão de títulos falsos de propriedades e do desmatamento para o cultivo de soja na região. E essa monocultura não respeita a diversidade produtiva, não respeita a natureza, não respeita os seres humanos que constroem no dia a dia a sua sobrevivência nesses territórios e a sua relação respeitosa com a natureza. E essa soja que avança em nossos territórios com o trator e o correntão, que chega com documentos grilados e diz que essa terra lhes pertence, pertence ao senhor que veio lá do sul do Brasil ou de outras regiões, dizendo que essa terra tem um documento. Mas essa terra pertence a essas comunidades há mais de 50, 60, 70 anos. No Maranhão, a região de Chapadinha foi a que teve o maior aumento da área plantada de soja nos últimos 20 anos. Em consequência, é também uma das mais impactadas com registros de violência, assassinatos e ameaças a pequenos trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. E também um dos principais alvos de pulverização de agrotóxicos. No vídeo, o registro de uma lavradora na tentativa de proteger com o próprio corpo a sua plantação de arroz. O avanço da soja só está causando prejuízo para o meio ambiente, prejuízo para as comunidades, prejuízo para a flauna, para a flora, porque aqui a biouniversidade está sendo extinta pelo avanço da soja. E a saúde do povo está causando impacto na saúde do povo, por causa do agrotóxico que é colocado de aeronave. O pesquisador e advogado popular Diogo Cabral reforça ainda que frear a violência no campo passa essencialmente pela urgência em garantir a regularização de terras na região. O que nós temos denunciado sistematicamente é que esta cadeia, que envolve o plantio, mas envolve também a construção de corredores logísticos, estrada, ferrovia e porto, tem causado um forte impacto sobre comunidades tradicionais no estado do Maranhão. Portanto, é fundamental face ao avanço significativo da soja se garantir a permanência destas comunidades em seus territórios por meio da política pública de reforma agrária, de titulação quilombola, de demarcação de territórios indígenas e de regularização fundiária em prol das comunidades tradicionais. Aplausos Aplausos